E aí galerinha, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a semaninha 16, última semana na vitrine 4, bora lá acompanhar? E aí galerinha, bora filmar essa montanha de caixa, hoje eu vou fazer em duas etapas para vocês, uma forma diferente, porque tem muita caixa. Então vamos lá, primeira caixa da semana 16, última semana na vitrine 4. Farinha, farinha, feijão, massa, feijão, arroz, mais farinha. A do macarrão, feijão, o jeitazinho novo, tomate, 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 repê e o coisinho. Nossa senhora, pensa em uma caixa pesada. Nesta caixa, vamos lá, o que eu tenho? Pratos, pratos, vamos para os lados. Cebola, cebola, hambúrguer, 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 tomate, prato, jeitoso, porta tempero, da ilumina, cebola, cebola, a basic line, tempero, caneca, ilumina, ilumina. Ah, deu branco? Toque mágico, ilumina, sensação. Vem aqui a dosadora, né? Tá, de tempero, de hambúrguer, ilumina. As basic line, basic line, várias com as basic line, olha lá. Porte do potinho, muraninho, muraninho, pimentão, basic line, pedi vários aqui, gente, não tem pedido. Tem a basic line, a ilumina, a dino, tomate, murano, espátula, já está vendida, hambúrguer, o bidu, espátula, duuuu, mais forminhas, mais tomate, deixa eu pôr ele lá, mais basic line, dosador, cebola, dosador, mais dosador, as tampas das peças, tem a basic line, os potinhos do unicórnio, mais muraninho, copo dos minions, mais basic line, pimentão. Ah, por isso que essa caixa tá pesada, tá os turbo chef. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deixa eu ver se eu tô pegando certo pra vocês, né? Oito, nove, dez, turbo chef, más, vitrine, faca, mais uma caixa de baseado. Ih, tá derrubando tudo. Vamos pôr aqui pro ladinho. Vamos puxar o celular. Nossa, vamos lá, gente, mais caixa. Açúcar, açúcar, feijão, farinha, café, café. Arois, a jarrinha, faquinhas, mais faca, dosador, né, da colher e mais vitrine. Pegar mais a caixa. Essa é a caixa da Zé. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vem as amarelas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Mais trinho. Jeitozinho. A colher medidora. Vou pegar aqui mais uma. Ai, ai. Um, um. Tábua. As tupper caixa azul. Tupper caixa azul. Jeitozinho. Eco. 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 As eco das roxas. Uhul! Mais. Deixa eu baixar um pouco a câmera. Jeitozinho. Jeitozinho. Ô, jeitozinho. Eco. Mais eco. Mais eco. Porta tempero. Caca. Medidor. O Smurf. O arredondinho, né? Mais eco. Porta tempero. Vitrine. Ai. E tem... Falta três caixas, meu povo. Três caixas. Deixa essa caixa veia. Quase que aberta. Tá? Nesta caixa temos a jarra. Depois dá conferida nas peças, ó. Tá até batida aqui, ó. Depois vamos ver se tá tudo ok. Massa. Massa. A peça do brinde, né? Massa. Açúcar. A tupper pot. A caixa, né? Tipo sereia. Das basic line. Do kit, né? Vamos pegar aqui. Cuidado, Gisele. Aí. Fica quietinho aí. Vamos contendo. Speed Chef. Tomar cuidado com ele aqui. A peça do brinde. Da semana, né? Brinde nada, né? A gente conquista. Feijão. Massa. Massa. Fica? Ficou? Ficou. Então vamos lá. Penúltima caixa. Uau! Ai, que delícia! Temos. Vamos lá. Aí. Hambúrguer. 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 A caixinha do Flamingo. Basic line. Amido. Mas faço dar uma voltinha aqui agora. Eco. 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 Basic line. Ops! Que basic line instantânea, menina! Tem eco mais eco. Basic line. Café. A outra do Flamingo. Açúcar. Instantânea. Café bistrô. Aí tem mais o restante do kitzinho lá, né? Das base line. Acho que é de lado. O tupper. O guarda-suco. Mulurano. Tupper caixa. Tem mais um dosador aqui. Gente, vamos para a última caixa. Eu só não sei onde eu vou colocar aqui, olha. Uh! Então, vamos lá. Aqui eu tenho as ilumina, ilumina, a de massa, de massa, fazer massa. Feijão, dado Béia. Tenho a faça italiana. Mais duas saladeiras. Deixa eu dar do lado. Essa aqui é a parte muraninho. Mais magics. Mais tábua. Mais uma faca. Tenho o or. E aqui só. E aqui eu tenho o restante dos meus pedidos. Tenho. Três. Quatro, cinco. E mais. Pera lá, que eu acho que eu acabei deixando coisa pra fora. Pera lá, que eu acho que eu acabei deixando coisa pra fora. Pera lá, que eu acho que eu acabei deixando coisa pra fora. Ixi. Ai, gente. Lógico que não. Tá achando, ué? Tá faltando pedido. Tem mais uma caixinha aqui, ó. Aí, aqui a gente tem mais alguns Nutri-It Oil, mais uns cremes de mão e mais batom. É, gente. É isso aí. Essa aqui é a abertura da caixa. Não tem quase nada. Então, vamos lá agora pro segunda etapa, hein? Beijinhos. Até logo mais. Pli, pessoal. Estou aí aqui. Para mostrar pra vocês essa caixa maravilhosa que eu recebi hoje. Muitos, muitos pedidos. Graças a Deus. Muito trabalho. O meu trabalho sempre traz um resultado positivo. E espero que continue. A atenção que eu dou desde a menina que me compra uma cebola. As meninas que compram caixa fechada. É sempre a mesma. Eu sempre converso, explico. Dou a máxima de atenção que eu posso dar. Às vezes, eu faço até além, né? As meninas que compram comigo, às vezes, sempre pedem um descontinho. Pede isso, pede aquilo. Às vezes, pedem algum produto que eu não tenho. Corro atrás, tá? Então, assim. Podem contar comigo. Eu estou aqui pra que der e vier. Tá joia? E aproveitando, antes de começar o vídeo. Eu quero agradecer as minhas construtoras. Quero agradecer o meu marido. A gente teve uma grande conquista na distribuição nossa. E ele ficou... Meu marido, né? Ficou em primeiro lugar na distribuição Providência. Nas vendas dos três primeiros vitrines. Então, essa é uma conquista muito grande. Que pra quem... Acho que o pessoal que acompanha o canal já vê. É sempre eu e ele, né? Eu fiquei mais com a parte da liderança. Ele me ajuda muito. Ele pegou pra ele a parte da venda. Então, além de trabalhar, ele também tá ajudando bastante na parte da venda. Então, bora lá continuar, né? Já fiz um merchandise. E, vocês já sabem, né? Eu sou uma líder empreendedora aqui de americana. Quem quiser se cadastrar, eu posso estar cadastrando em qualquer cidade dentro do estado de São Paulo. Desde que não tenha nenhuma distribuição. Tá joia? Então, fica aí o convite. Quem quiser saber um pouquinho mais. Conhecer mais sobre o meu trabalho. Pode entrar em contato. Tem um telefone embaixo. Tem várias formas de entrar em contato comigo e conversar. Belezinha? Bora lá, então, agora? Gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu peguei da Nutrimatics. Então, creme de mão. Teve várias vendas. Junto com o Nutri-Weed Oil. Então, esse combinho tava R$145,00, né? Na vitrine. E eu vendi algumas unidades. Tem também o... Tava, né? O combo do perfume com o batom. O batom, inclusive, é igual o meu. Que é o que eu estou usando, ó. Então, é esse batom aqui, ó. Eu super gosto dele por conta do em mim, ó. Ó. Deu pra ouvir? Então, é super legal. Então, deixa eu pôr aqui do ladinho. Nutrimatics. Nessa semana teve bastante. Dando sequência, eu vou mostrar pra vocês as facas. Tava um combo muito legal. Nossa, acabei não pegando. Mas tava o combo da faca do chefe. Mais a tábua, né? Por R$99,00. Inclusive, pra esse kit, eu tenho uma unidade disponível do kit. Então, faca do chefe mais a tábua, ainda eu vou fazer a R$99,00. Pois foi o valor que eu peguei, tá? Não sou tão mazinha, não, tá? Sou gente boa. Ai, que legal. Eu super curto essa faca. Olha isso. Já vem com a proteção, né? Pra gente não se cortar. Pra ter cuidado, né? Então, tem essa daqui. Tive venda também dessa daqui, que é a média, né? Olha que faca mais linda. E a pitiquinha. Ai, que linda a pitiquinha. Essa aqui é uma das que eu mais uso em casa. Admito. Teve também pedido da espátula, na Bordeaux. E do nosso cortador de bolo. Essa aqui, inclusive, já está vendida. Ela, a espátula. Das facas, o que eu tenho a mais é somente esta. Tem também o potinho, né? Do unicórnio. Dele eu tive, acho que uns três pedidos. Porém, todos vendidos. Tem também um kit dos Minions. Esse kit dos Minions também já foi vendido. Ele foi pedido de cliente mesmo. Dando sequência nos copos. Vamos finalizar eles. Primeiro, copo, garrafa. Tenho esse copo do Bidu. Olha que coisa mais linda, gente. Esse copo, achei muito bonita a estampa dele. Resisti e não peguei pra mim. Isso aqui é venda. Isso eu, inclusive, não tenho nenhum pra venda. Tem o copo... O copo, não. A Eco Kits do Dino. Olha que bonitinha. E olha o detalhezinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem tipo rabinho aqui atrás. Olha, com os nozinhos. Da costinha. Muito fofinha essa Eco Kits. E essa já está vendida também. Tive várias Eco... Pedido de Eco... Dessa roxa. Tava com uma oferta muito legal. Duas unidades salvas por 42 reais. E aí, né? Vendeu a rolo, lógico. Vendeu bastante unidades. E ainda eu tenho também pra venda. Quem se interessar. As Eco Kits, tanto a verde militar, quanto a baunilha. Olha que Eco Kits mais linda. Elas agora vão sair bastante pra Copa, né? O pessoal gosta bastante e tal. Então, tem a verde com a amarelinha. Dá pra fazer essa troca de pico. E você ficar com uma Eco bem personalizada. Bem a lá brasileira. Além disso, tem essas Ecos que são de um litro. Eu tenho a roxinha de um litro. E a rosê. A rosê com glitter quadrada. Essa daqui, ela tá a 45 reais, tá? Ainda vou fazer o preço antigo. Na nossa vitrine, agora, a vitrine 5, alterou todos os valores. Que é o mês do reajuste dos produtos da Tapoer, né? Mas como eu comprei ela a 45, vou manter esse valor. E também a 39, que foi o valor que eu paguei na Eco quadrada, tá? Essa Eco aqui eu tenho 10 unidades. Essa aqui eu devo ter umas 5 unidades, 6 unidades. Então, quem se interessar, já sabe. Pode falar comigo, tá bom? É uma Eco muito legal pra você ter em casa. Ambas cabem na porta da geladeira. Vocês vão gostar de ter elas. Temos também, vou mostrar as frutinhas. As frutinhas não, né? Os legumes. Olha que coisa mais linda esse trio. Trio perfeito, né? Então, tem o pimentão. Eu achei muito bonitinho os pezinhos deles. Acho que eu já até comentei em outros vídeos. Então, o pimentão verde. Tem o tomate, né? Olha que coisa mais linda os detalhezinhos do tomate. Tem também a ceboleira. Na cor bronze. Uma cor muito bonita. Ela é um bronze brilhante. Gente, ela é fofinha. Adoro ela. Além dela, a gente tem as bebezinhas, né? Essas muraninho, gente. Elas são um espetáculo. Eu adoro elas. Eu comprei duas pra mim. E elas são boas. Porque elas cabem aquele restinho. Sabe o restinho que tá na geladeira? Então, eu acabo sempre usando elas. E pra fechar, elas são mais práticas. Que não é aquela tampa firme da murana. Ah, ainda tem uma aqui. Ó. Essa aqui é o formato da tampa da murana. Todas são dessa forma. Essa daqui, ó. É uma muraninho, mas é uma outra tampa. Só pra vocês verem a diferença, tá joia? Acho que deu pra ver aí no vídeo, né? Então, essas são as duas muraninho. Na cor papai e na vermelha. Ambas eu tenho para venda. Comprei várias unidades a mais dessas peças. Já que a gente tá falando de murano, vamos terminar com a linha murano. Então, tem essa daqui. Tava lá nas ofertas imperdíveis, né? Na vitrine 4. Uma graça essa murano. Gente, eu amo murano. Eu não me canso de falar. Tem gente que é a tia dela. Mas olha isso. É só carcar aqui no meio. Acabou. Sua peça vai estar fechada, tá joia? Pessoal, tive algumas vendas também desses kits de tempero. Eles estavam na oferta da hora, do grande, né? E eu amo esses kits. Eu tenho muitos em casa. De um lado ele polvilha, né? E do outro lado ele espeja em maior quantidade. A base, a beiradinha aqui é transparente. Então, você consegue ver o que tem dentro. Perfeito pro dia a dia. Teve também pedido da Toque Mágico, né? De 550 ml. Olha que fofinha ela. Uma graça, né? Linda, linda, linda. Teve também pedido da Múltipla. Múltipla? Tá já a Micro Plus. Da Rochinha. Olha que jarrinha mais linda. Perfeita, né? Eu super curto ela. Eu uso bastante a minha. Principalmente se é pra esquentar um leite. Eu coloco nela do ladinho aqui, ó. Aqueço meu leite. Fazer meu caputino. Além dessas peças... Ah, vou falar aqui primeiro. Teve mais um pedido da canequinha. Ai, que canequinha mais fofinha. É dos monstrinhos. Ela você pode colocar aqui de cantinho, ó. Olha lá. E ela para. Olha que graça. Teve também pedido da Sensação Pequenininha. Tava... Não se tava no fim da vitrine ou se tava nas ofertas da hora. Agora me deu um branco. Só que eu tive um pedido dela. Linda essa peça. O jeitosinho, né? Vou, mas volto. Ai, que fofura. Gente, esse jeitosinho é muito fofo. A cor dele é demais. Tem também... Tive vários pedidos. Acho que cinco. Quatro. Tive quatro pedidos e comprei uma mais dessa. Né? Da hamburguera. Então... Essa peça aqui. Tem uma ainda disponível pra venda. Eu acho um barato ela. Por quê? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer o hamburguer. Eu fiz a massa. Misturei lá. Temperei, né? A carne. Vou colocar essa parte aqui. Certo? Colocar um pouquinho de carne. Preenço. Se eu quiser só fazer de carne, acabou. Ou se não, coloco um pouco menos de carne. Preenço. Coloco o recheio. Preencho. Preenço. Aí retiro essa parte. Coloca a tampa. Né? E já posso colocar no congelador. Eita, difícil aqui, hein? Tô falando tudo trocado. Então, eu travei aqui, ó. Pode ir lá no congelador bonitinho. Tiro uma a uma conforme eu vou estar utilizando, né? Então... Ai, que gracinha. A cor vermelha. Eu tive alguns pedidos também das Basic Lines. da Melancia, a Abacaxi e da Sol. Olha que gracinha elas. Todas estão vendidas. Tem o Tupper Pot, né? Do vermelhinho. Esse daqui tá disponível pra venda. Tem a caixa, né? Com grade, com grelinha. Vermelha. Essa daqui também já está vendida. Foi uma cliente minha. A Firm. Então, linda, linda. Temos também... Tive vários pedidos desse kit aqui. Tava um super preço. Então, o pessoal acabou aproveitando. E olha que lindo esse kit, ó. Uh! Então, essas aqui estão todas vendidas, né? Tem a maiorzinha. Tem... Se eu me engano, é 2,5. 1,2 e 500 ml. E vamos conferir se a cabeça tá boa? 1,2. 2,5. Ó, parabéns pra mim. Então, 2,5, né? 1,2 e 1,5. 1,2 e 500 ml. Além dessas, eu tive vários pedidos dessa daqui que... Essa pecinha aqui, eu confesso, quando chegou eu fiquei meio assim. Será que dá certo? Será que não dá? Gente, eu comprei, hein? Eu já fiz vários. Já fiz pene, já fiz o gravatinha, já fiz o... Aquele parafuso. É... Teve um outro que eu fiz? Pene, o parafuso... Ah! O de aqsoba. Fiz o de aqsoba também. Todos deram super certo, tá? Então, assim, tem uns que são o grão mais duro... O grão duro que eles falam. Tem que ficar um pouquinho mais tempo. Os que são mais tradicional, do dia a dia. Eles com menos tempo já ficam prontos. Essa peça aqui é top. Eu acho que eu comprei 3 unidades a mais. Então, às vezes, quem ficou na dúvida, compra ou não compra... Eu tenho ela disponível, tá? Só falar comigo. E eu vou fazer no precinho que ela tava também. Não vou subir, não. Tenho esse kit aqui. Olha que kit mais lindo. Esse aqui tá disponível pra venda. É uma actualité com a... A gente fala que é a quadrada, né? Ela vai pro micro-ondas. E a oval. Ambas vão ao micro-ondas. É uma peça muito bonita. As cores, né? E o legal da peça preta é que a peça preta não mancha tão fácil, né? Então, às vezes, a gente coloca um molhão de macarrão lá. Você pode ficar tranquila que a sua peça não vai danificar tão fácil. Não falo danificar. Manchar, né? Que, às vezes, tem um pigmento mais forte e acaba manchando. Tem a... O Smurf. O redondinho do Smurf. É a coisa mais linda. Só tive um pedido dela. Que é essa redondinha aqui. O Smurf. Tive três pedidos dessa tupper azul. Essa daqui já foi vendida também. As três. Não tem nenhuma pra venda. Tem as do Flamingo. Olha que graça. Depois eu tenho até que conferir. Eu pedi duas. Eu lembro que uma tinha vendido e a outra eu acho que eu acabei vendendo também. Mas depois eu conferi antes de oferecê-la, né? Dar uma conferida lá nos pedidos pra ver de quem que é. Que eu acho que eu vendi sim. Ops. Tem o guarda-suco. Olha esse guarda-suco que legal. Ele tava lá nas ofertas também, né? Então, fizeram o pedido dele. Tem essa aqui que é a saladeira. Eu fiz duas vendas dela também. E ela também... Ela é de seis litros e está vendida também. A jarra da Itália. Conjunto italiano. Olha que jarra mais linda. Perfeita, né? Essa aqui eu acabei comprando uma pra mim. Eu já tinha pego semana passada. Que eu não resisti. Esse kit aqui. Eu comprei um kit desse pra mim. E aí eu fiquei olhando. Eu não tenho nenhuma jarra, gente. Confesso. Não tenho uma jarra dessa. Que vai deitadinha na geladeira. Vai, quer saber? Já peguei esse daqui. Eu vou comprar uma jarra dessa pra mim também. Eu acho super legal essa jarra por conta da travinha, né? Ela é preta. Se eu fizer um suco mais forte, pigmentação mais forte, não vai manchar a minha jarra. Então, acabei comprando uma dessa pra mim também. Esse kit aqui, esse kit, gente, tava espetacular o preço. Quem não comprou? Quem não aproveitou? Sinto muito. Ui! Olha eu derrubando. Sinto muito em dizer que eu tenho unidades disponíveis, tá? Comprei a mais. Agora o Dia das Mães tá chegando. Se você se apressar, ainda vai dar tempo. Caso for por correio e chegar pro Dia das Mães, quem mora aqui por perto, né? Dá tempo de eu entregar. Eu coloco até num saco, coloco um lacinho, ó. Entrago o filezinho presente pra vocês, tá joia? Deixa eu pôr aqui do lado, que eu tava já me esquecendo. Eu tenho o prato. Olha aqui. Esses pratos aqui, ó. Uma cliente minha. Que ama verde água. Ela acabou comprando os pratos, ela não resistiu. E olha que prato mais lindo. Gostei deles, viu? Não tinha visto pessoalmente ainda a primeira vez que eu tô vendo. Então, ela conseguiu os quatro pratos do conjuntinho italiano e aproveitou os valores. Então, vou dar uma ligeirão aqui na mesa pra continuar o vídeo. Vai ter duas partes aqui. Plim! Voltei! Gente, olha isso. O que me acontece. Pedi nível 3 do Bea. No Bea. Antes que me corrijam. Veja o que está faltando. É. Caixa de arroz não veio. Agora eu tenho que fazer a ocorrência, né? Já até conversei com uma consultora minha. Ela tem uma caixa. Vou colocar aqui pra inteirar pra fazer a entrega. Que eu já vendi. E depois, na hora que a tapoé me devolver, eu devolvo pra ela. Então, ficou faltando a caixa de arroz. Justa a caixa de arroz. Eu tenho a caixa da farinha do jogo da instantânea. Tenho a caixa de feijão. De café. Amido de milho. Tenho açúcar. Ai, que lindo. E sal. Esse kit aqui eu achei ele maravilhoso. Ele fez muito sucesso. Olha que lindo. E até mais lindo se tivesse a minha de arroz. Mas não tem a de arroz. Então, eu vou ter que fazer a minha ocorrência. Deixa eu pôr aqui de lado. Que agora, daqui a pouco, a gente vai fazer um campeonato. Qual é o kit mais bonito? Bistrô preto e branco, hein? Primeiro eu vou mostrar as diferentes. Depois eu vou mostrar as que eu tenho igual. Então, tem a de tomate. Então, pra tomate eu comprei, eu acho que duas unidades a mais. Quem estiver interessado em comprar, né? E a de massa. Como a de massa não é uma peça que vai vir direto na vitrina. Inclusive, não está na vitrine 5. Nem ela e nem a tomate. Comprei umas unidades a mais. Quem se interessar, somente na vitrine 5. Olha, prestem atenção. Quem quiser comprar somente na vitrine 5. Eu vou fazer o mesmo valor da vitrine 4. Posterior à vitrine 5. Voltará ao preço normal. E só sai de casa no preço normal, tá? Sem descontinho. Tá, jóia? Então, olha que lindas essas peças pra vocês terem em casa. E agora, vamos fazer um campeonato, meu povo. Qual é o kit mais bonito? Arroz, bistrô. Olha. Arroz, preto e branco. Tenho também. Açúcar, bistrô. Açúcar, preto e branco. Tan, 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 tan. Tenho. Cadê o feijão? Aqui, pra lá. Feijão, bistrô. Feijão, preto e branco. Ih, mas eu fiz coisa errada. Pera lá. Os tamanhos estão dando certo. Aí. Tenho. Vai lá, de novo. Farinha, preto e branco. Farinha, bistrô. Porém, os tamanhos, a gente tem que ir dando um jeitinho. E, por fim, temos café. Bistrô, café, preto e branco. Uou! Como vocês não vão enxergar, eu vou descer. As pilha. Gente, olha que legal. Adoro quando chega kit assim. Então, eu tenho aqui, ó, bistrô, preto e branco. Vamos deixar nos comentários quem curte mais, bistrô ou preto e branco. Tá? Então, gente, essas foram as peças, os nossos pedidos. Temos várias coisinhas que eu acabei pegando na pronta entrega. Depois que termina a vitrine, né? A gente não consegue comprar mais. Eu sempre comento isso, sempre falo isso. Mas, tem gente que acaba deixando. E, às vezes, eu consigo ajudar e, às vezes, não. Mas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem comprando. Espero que vocês continuem se encadastrando. E, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Curtam a nossa página. Compartilhem com os amigos. Ativem lá o nosso amigo sininho. Tá, jóia? E, não deixem de nos assistir, de deixar seu comentário, de deixar sua crítica construtiva. Críticas construtivas sempre são bem-vindas. Aquelas críticas que é só pra dar uma cacetada. Gente, isso aí não é legal. Então, deixe uma crítica construtiva que a gente vai pensar, vai tentar atender. Tá, jóia? Deixem dúvidas, às vezes sugestões. Às vezes, ah, faz tal vídeo. Se já tá muito corrido, eu não consegui fazer alguns vídeos extras, iguais, a gente tava postando, né, anteriormente. Só que a Gi tá trabalhando, ralando duro na questão do cadastro. Que eu quero ir lá, ó, dar um oizinho lá pra TV Tapu Air na costa do Saúbe, no seminário. Então, ó, ajudem a Gi, que aí ela vai trazer bastante coisinha das lojinhas. Bastante coisa nova pra vocês. Bastante ofertas, promoções. E tudo isso eu vou conseguir se honrar lá, ó, trabalhar, cadastrar. E aí sim eu vou ser classificada, né, qualificada pra participar do seminário. Tá, jóia? Então, beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, jóia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí